Você não sabe o que aconteceu, não acredito, eu fui desafiado Ele está chegando, falta uns 2 minutos para ele chegar Mas não dá tempo de tomar meu café, eu fui desafiado Falta um minuto ainda, tá pego ainda, um minuto Ele chegou Derrubei café tudo aqui, meu Deus, chegou, chegou Fica tranquilo meu amor Já está aqui Vamos embora Galera, é o seguinte, eu fui desafiado, eu adoro um desafio Eu fui desafiado pela Uber a deixar meu carro na garagem e usar durante um tempo Uber Fazer as minhas viagens com Uber, meus compromissos, minhas gravações, tudo com Uber Vou te explicar melhor Eles lançaram um site muito legal que é pesodoseucarro.com.br Você acessando esse site, você vai ter uma ideia da sua economia usando Uber Se você tem carro, você vai ver o peso do seu carro Então é muito legal você fazer Acessa aí, pesodoseucarro.com.br Está aqui também na descrição do vídeo, ok? E a partir de agora, acompanhe comigo Lá, vamos nós! Estou com uma ideia boa aqui, vou ver se o motorista cai na minha aqui, vou ver se ele... Vou dar uma... Você canta? Canta? Eu? É Não é muito bom de cantar? Não é muito bom de cantar? É uma música muito boa que eu quero te apresentar aqui, ó É essa aqui, ó É uma música linda O patidão é boa Conhece, não? O patidão é boa, né? O patidão é boa Todo mundo no Uber comigo! Agora, ó Tenho muitas amizades virtuais Eu bato papo Essa música é demais Bip, bip, bip falando Você diz bip e eu respondo Você pode falar só alô? Alô, ok? Bip, bip, bip chamando Alguém na linha do computador Bip, bip, bip falando Você diz bip e eu respondo Você tem que falar alô Alô? Fala alô? Alô? Eu? É? Alô Muito certo, não Não, eu vim sair a música Vamos de novo Bip, bip, bip chamando Alguém na linha do computador Bip, bip, bip falando Você diz bip e eu respondo Alô? Aí, moleque! A próxima etapa é torta na cara Dentro do Uber Baratinho, 12 reais Obrigado, hein? De nada Abraço Até mais Vai Joga mal, Fih, hein? Vamos de novo Vai, hein? É agora, hein? O moleque tá indo bem Ui, é quase Aí Ai, 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 ai Boa Boa Aí Não vou conseguir Ah, não é possível Bom, galera, continuo aqui no meu desafio de usar 15 dias de Uber Tranquilidade total Não preciso procurar vaga pra estacionar Venho aqui atrás Usando meu celular Conversando no WhatsApp Produzindo, né? Aqui vem no meu escritório Olha, muitas pessoas não sabem Mas é possível você compartilhar a sua viagem do Uber Com algum contato, com alguma pessoa E essa pessoa Ela acompanha o seu trajeto e o horário de chegado Você vai lá no aplicativo Compartilhar a viagem Aí você pega o WhatsApp do seu contato E compartilha Legal, né? Beleza, chegamos Obrigado, hein? Obrigado, amor Bom dia, aí Vou dar cinco estrelas pra você lá, tá? Bem, bom dia, bom dia Quem é que gosta de motorzinho? Pronto, saí pro dentista agora Já chamei o Uber Chegando em um minuto e meio aqui Sensacional, né? Chegou, chegou Chegou? Chegou Chegou Boca Aí Eu já comi meu lanchinho aqui Agora, na manhã Tempo chuvoso Já chamei o Uber Vai chegar aqui Outro compromisso Rapaz, nem sei onde que é É numa clínica Qual que é o número? Aqui? Deixa eu ver Ali no pessoal Falou assim por esse jeito É necessidade Não tá sacaninha, não é? É verdade Sete da noite Garoando Chuvinha Um trânsito Violento O que você gostaria? De estar aqui, ó Tranquilo Usando o celular Relaxando Ou queria estar dirigindo Nesse trânsito infernal Tô de Uber Nesse desafio aí E tô gostando, hein? Porque aqui eu vou fazendo minhas coisas Trabalhando E na paz Com a minha casa O dia inteiro andei de Uber hoje Muito bacana E aí galera Tô naquele desafio De 15 dias sem meu carro Só de Uber Agora vou no hospital Fazer um examezinho De sangue E eu tô aqui com o motorista Roque Roque O pessoal brinca com você, não? Sempre Roque Tô com o Roque lá Oi, de prazer Roque Silvio Santos Eu vou pagar meu salário, Silvio Qual que é? Pagar meu salário, Silvio Pagar o salário agora Chegamos Vou pegar aqui um Exame, senhora marcada O senhor me empresta o ticket de estacionamento, por favor Eu tô de Uber Não tô jogando vídeo-carro Eu não vou pagar estacionamento Toda vez que eu Toda vez que eu venho aqui É tirar sangue pra fazer exame e tal Eu lembro daquele primeiro ano Dos primeiros memes da internet Você lembra? Que o cara foi doar sangue Que ele falava Tô aqui Porque não dói nada E dou uma indicação Quem nunca doou Pode vir doar Que não dói nada Cacete de agulha Cacete de agulha Ah, eu não vou ver não, Celso Que eu tenho Quando eu vejo essas coisas Eu passo mal Eu não vou mostrar não Eu sou forte Eu não tenho medo Posso ver sangue Aliás, eu acho que eu nasci pra ser médico Não ligo Olha lá Vai dar picada Olha lá Agora Adivinha Vou dar um trato no cabelo aqui Rapaz, que negócio tá Tá clareando tudo Tá ficando tudo branco Bom, já cheguei aqui Agora eu tô no Robson Jassa Eeeh Vamos lá Vamos lá Mais bonito Dá uma valorizada aqui nesse grisalho Porque você tá com um grisalho bonito Muito obrigado Quem me deixa com um cabelo bem bacana É o Robson Jassa Olha só Agora tem costeleta Agora tem costeleta que eu não tinha Um passo de 30 aninhos Exatamente Valeu Obrigado Tchau Próximo compromisso Vamos juntinhos Aí galera Vamos jogar um Pugby Que pula aqui Pula, pula, pula Aí pulei Tô parecendo louco, Tadeu Motorista do Uber tá falando Esse cara é louco Ele Vem dentro do meu carro Aqui tá maluco Jogando Tô jogando um Pugby aqui dentro Pô Ah, moleque Assustei o Tadeu Que tá dirigindo o Uber Criando no carro dele Desculpa aí, Tadeu Desculpa aí Tô chegando no meu destino aqui Depois continua a partida Que tá divertida Chegamos Valeu, Tadeu Obrigado, hein Bom trabalho Valeu Tranquilo É um prédio, hein Aqui, ó Cuida da pele Olha os botox É galera Quando eu disse que ia fazer Um tratamento de pele aqui Você não imaginava Que ia virar uma múmia, né E aí, ó O principal objetivo desse meu desafio É o seguinte 15 dias de Uber É pra que eu também entenda A economia que eu posso fazer É, tem o site aí O pesodoseucarro.com.br Você entra lá Pesodoseucarro.com.br Você vai preencher algumas etapas É muito rápido Você vai fazer o teste, ó Já tô gravando aqui Começar o teste Pergunta o mano do carro Eu vou simular qualquer carro aqui Ok? Colocar aqui, olha lá Marca do carro Vamos colocar uma marca Esse aqui Pode ser Pronto Modelo do carro Pode ser esse aqui Eu vou passando aqui Enfim Quando você fizer Do seu carro aí Se você comprou parcelado Quanto foi que você pagou no carro Tem algumas perguntas aqui Depois de poucas etapas Ele vai te dar uma noção exata De quanto você economizaria usando Uber Quanto custa o seu carro por ano E quanto você economizaria viajando de Uber Utilizando Uber É muito bacana Vale a pena Até a título de curiosidade Entra aí Opesodoseucarro.com.br E eu tô em mais um Uber aqui Indo pra mais um compromisso meu Aparece meu escritório aqui Olá Tudo bem? Tudo bom Olá, tudo bem? Tudo bom Aqui é um cantinho especial meu Tá vendo aqui, ó O meu YouTube Space Mas tá tudo pronto pra gravar agora Que acústico aqui ficou boa Tá vendo? Bonitinho, né? Com a luz É a época do rádio É a época do rádio Aí minha primeira participação Lá do Silvio Santos na televisão Uma das primeiras, né? Era da produção Aqui eu já no Passa Eu do lado do Silvio Eu do lado da Hebe Eu do lado do patrão aqui Esse aqui foi um quadro que eu ganhei Do SBT de presente Quando eu tinha apresentado Alguns programas aqui Tá vendo? Azaração Curtindo com reais Chaveco Viu pra crer Bom, tudo resolvido aqui Próxima etapa Vamos de Uber Bom galera, foi muito legal Topar esse desafio da Uber Nesses 15 dias aí Que eu tive que sair de carro Deixei meu carro na garagem E fiz as minhas viagens aí De Uber Você acompanhou tudo aqui Nesse vlog aqui E foi muito bacana Foi muito bom Estar aqui tranquilo Sem me preocupar com trânsito Sem me preocupar com estacionamento Batendo papo Conhecendo histórias Das pessoas Dos motoristas Enfim Foi muito bacana Foi uma experiência muito legal E se você está pensando nisso Primeiro de tudo Te aconselho Acessar o site aí Peso-doseu-carro.com.br Faz lá É rapidinho Você vai ter uma ideia De quanto custa o seu carro Por ano E quanto você economizaria Fazendo as suas viagens com Uber Tá bom? Um grande abraço a todo mundo Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!